Ah, o doce sabor da infância, uma época marcada por sonhos e diversão. O prazer de receber aquilo que mais deseja, um pacote de alegria, sinônimo de brincadeira. Uma lembrança que não pode faltar neste dia das crianças. O que comprar? Com elas por perto, isso é fácil, até demais. O que você quer ganhar de dia das crianças? Qual o presente? Eu quero ganhar uma doentinha. O que mais? Eu quero ganhar uma moto. Você vai brincar com tudo isso? Não. Curiosidade pelo mundo encantado do faz de conta e das brincadeiras que alimentam uma fase especial da vida. Fase de olhares, de descobertas, de fantasias e de muita alegria. Brenna já mostra o presente escolhido. Desejo realizado é igual a felicidade. Escolhi uma palha que vem com piscina. E se eles ainda não conseguem falar o que desejam, a tarefa fica para os pais. São gestos e olhares que denunciam o que o pequeno Luiz Henrique mais gosta por aqui. Nessa época, data de comemorativo de dia das crianças é especial, né? É feito para eles, tem que passar com um brinquedinho, nem que seja um simples. Então, Luiz, o papai merece ou não merece um agradecimento especial? E estes pais se derretem mesmo. Uma tarefa prazerosa que não pode ser esquecida neste 12 de outubro, mesmo que ela tenha ficado para a última hora. Eu acho que a última hora é até mais tranquilo, a gente pensa melhor, teve a semana para refletir, né? Para pensar direitinho. E aí, estamos tentando escolher um presente legal para ele. É difícil, são muitas opções, mas é gostoso. Opções para presentear neste dia das crianças são as mais variadas. E não importa o preço ou a cor, por exemplo, aqui todos estão em busca de um mesmo ideal, o de levar felicidade para casa na forma de um desejo realizado. Não pode passar em branco. O dia das crianças é muito especial, né? Toda criança gosta de ganhar um presente. Então, feliz dia das crianças! É hora de aproveitar!